Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bora na correria, acho que são 11 horas da manhã agora. A roupa já tá na máquina batendo. E agora vou limpar as compras, porque eu tirei as coisas perecíveis de lá ontem e deixei o restante pra mim limpar hoje, né? Eu estava muito, muito, muito cansado. A gente veio de viagem, já fui direto pro mercado. E ontem tava demais a agitação, mas... mais uma batalha vencida em nome de Jesus. E vamos pra correria hoje de novo, porque tem muita coisa pra fazer. Música 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 Bom, já terminei de limpar as coisas. Botei tudo aqui, arrumei. Arrumei aqui na mesa. Ah, só tem uma empim que tá lá fora. Coloquei agora na água um pouquinho de molho pra lavar e tipo, foi pra tirar aquele excesso de terra, que eu vou cortar ele já já. Tô até na correria, porque daqui a pouco já tem que esquentar comida pras crianças, já são meio dia e quatorze. Vou mostrar o que eu comprei. Lembrando que eu não comprei nada muito pesado, tipo arroz eu já tenho, macarrão também tem. Quem lembra daquele outro vídeo que eu postei, que eu fui lá comprar os filhados de frango, eu comprei. Eu já tinha aqui, comprei mais e agora comprei mais, porque eu esqueci, foi do açafrão. O açafrão, chimichurra eu tenho, tempero misto eu também tenho, orégano eu comprei. Esqueci do açafrão e esqueci de comprar também mais um pacote de macarrão pra sopa. Porque macarrão que eu sopa, eu tenho até aqui, mas já tá aberto. Aí eu queria comprar mais um, só que eu acabei esquecendo. Na verdade eu queria comprar dois pacotes de macarrão pra sopa, só que eu acabei esquecendo. Como eu vim direto da casa da minha mãe, eu tava sem a lista, porque a lista ficou colada na frente da geladeira. Daí como eu vim de lá direto pra... direto pro mercado, eu tive que tentar lembrar tudo de cabeça. Comprei, peguei pão, já comemos no misturquente no café da manhã. Até que eu achei barato, tô achando 5 reais, 5 reais, 5 reais. Acho que foi no mercado próximo aqui de casa, achei por 3,60. Aí eu peguei dois pacotes de pães, já que não ia dar tempo de fazer pão ontem pro café da manhã. Macarrão. Peguei sazão também. Dois sucos, suco aumentou aberto. Isso aqui não tomo suco de jeito nenhum, tá? Isso aqui é pra saborizar receita que eu for fazer de sobremesa, qualquer coisa que eu tiver que fazer. Eu uso pra saborizar, pra fazer um urso, alguma coisa. Orégano, gente. Eu aprendi muito esses tempos atrás, minha mãe comprou orégano e comprou muita quantidade porque achou barato. Ela me deu um. E o orégano tinha cheiro de manjericão, não tinha nada de orégano. E eu não sei nem o que é aquilo que a gente tava comendo. Daí eu peguei da chinesinha, que chinesinha é uma marca boa, a gente sabe, né? Tô até com receio de ficar comprando, de repente, comprar de uma marca e ser ruim. Tomara que esse aqui seja bom. Mas chinesinha eu conheço, sempre compro as coisas da chinesinha. Ovo eu trouxe, eu também deixei esse aqui porque esse aqui tá rachado, ó. Não chegou quebrar, mas tá rachado. Cadê? Aqui, ó, tá rachadinho. Aí eu deixei aqui separadinho, porque eu vou tampar essa vasilha pra colocar dentro da geladeira. E esse aqui eu vou tampar e vou deixar separado, porque é pra usar esse aqui primeiro, já que tá rachado. Aveia. Batata também, já usei a outra batata ontem, tá? Já abri, né? Um quilo de feijão, eu já tenho um feijão na vasilha e já tenho um quilo de feijão aqui. Então, se eu trouxe um, eu gostei disso aqui, ó. Olha, o ketchup aqui, por aqui, tá muito caro. Daí, mês passado, eu comprei um refilzinho e coloquei dentro do pote que eu já tenho. Lavei o pote e coloquei. E eu gostei. Eu até gostei mais do ketchup de refil que eu comprei. Não dessa marca, não, tá? De outra que eu não me lembro. Eu gostei mais do refil do que do próprio ketchup que veio dentro do pote que eu comprei da outra vez. Aí, comprei esse aqui, ó, com esse biquinho aqui. Eu gostei. Acho que não precisa nem... Não sei como é que é. Depois eu vou abrir aqui pra ver como que é, se tem algum tipo de dosador aqui. Porque aí eu não coloco nem na... Não coloco nem no pote. Deixa aqui mesmo. Comprei molho de tomate. É... Cinco molhos de tomate. Comprei milho também. Maionese também. Eu trouxe essa aqui, ó, pra mesa. Eu gosto das coisas da pra mesa. Tá vendo? Eu sempre compro. Aí, eu achei. Primeira vez que eu vejo maionese da pra mesa. Achei. Até tá barato. Eu tava... Eu acho que... R$1,99, R$2,00. Trouxe esses detergentes aqui ao ADD. Tava R$1,70. Peguei dois. Porque eu já tenho um ali. Fechado. Peguei refrigerante. Cloro dois litros. Tava saindo... Se eu não me engano... Estava R$3,70. Dois litros. O que eu achei... Assim, não achei tão caro. Tinha mais caro de lá. Eu peguei só dois litros. Porque como eu coloco água e ele é concentrado. Então, a garrafa de cinco litros que tem aqui... Tipo, faz metade. Vai fazer uns quatro litros de cloro. Ainda tem um pouco naquela vasilhinha de veja, né? Que eu sempre coloco. Peguei três biscoitos. Comi um ontem. E peguei pipoca para as crianças que as crianças já comeram também. Peguei esses biscoitos aqui, ó. Três, cinco. Peguei só essa quantidade porque eu tenho mais aqui. No mês passado eu comprei bastante biscoito lá naquela... Onde eu sempre costumo comprar de um quilo. E ainda tenho aqui no armário. Peguei pipoca. Gente, uma coisa que aumentou muito aqui foi o musulom. O musulom eu pegava dois e pouco. Três reais no máximo. Esse aqui foi cinco reais. Cinco reais. E é da Maratá. Que era uma das marcas mais baratas. Né? É... Acima da Piracanjuba. Porque a Piracanjuba era um pouco mais em conta do que a Maratá. Imagina o original. Qual o valor que tá, né? Lá na Tacadão o fubá tava dois e noventa e nove. Eu peguei um também. Já tenho aqui, mas tenho aberto. Aí peguei mais um. É leite também que... Deixa eu pegar essas coisas pra cá. Pra dar de mexer aqui. Esse leite aqui, gente, é da Itambé, ó. Eu não sei se é bom. Tem... Duzentas gramas, eu acho. Aqui tá escrito composto lácteo. Por que que eu trouxe? Esse aqui, gente, acredito que ninguém percebeu isso. Um bom tempo que eu tô comprando, ele... Aqui, ó. Passou na época que até os leites condensados não eram mais leites condensados. Era mistura. Mistura lácteo. Esse leite passou... Não ser mais leite. É composto lácteo. Só que eu sempre usei. Ele continua bom. Só que tá composto lácteo. E sem adição de açúcar. Daí, eu li todos os ingredientes que ele fez. A composição do leite. E vi que é idêntico a esse aqui. Daí, eu trouxe um pra testar. Só que só eu vou tomar. Porque ele tem um pouquinho de açúcar. Aqui na composição, diz que ele tem açúcar, ó. Então, eu não vou dar pras crianças. Porque eles não tomam leite com açúcar. Não tomam suco com açúcar. Nada disso. Então, eu trouxe pra testar. Que aí, eu vou tomar no café, né? E vou ver se ele é muito doce. Tava muito, muito barato. Eu achei bem conta, sabe? R$2,99. Quer dizer que 400 gramas sairiam por R$6. O que é uma diferença muito grande do leite. Então, esse aqui eu trouxe pra poder testar. Trouxe só um. E também trouxe porque é da Itambé. Itambé é uma marca que eu conheço. Então, eu trouxe. Vou botar no café à tarde. Porque de manhã eu não tomo açúcar. Senão, eu fico me sentindo mal. Eu vou... De tarde eu vou tomar... Quando eu for tomar café, eu vou colocar um pouquinho pra ver se ele é muito doce. Se ele não for muito doce, eu nem me lembro onde foi que eu comprei. Foi, ó, Dias, na tacadão que eu comprei esse aqui? Foi. Foi na tacadão que eu comprei esse aqui? Foi. Tem certeza? Tem certeza? Se for bom, depois que eu for na rua outra vez, eu passo lá e compro mais. Que aí, pelo menos, pra mim, tomar café dá. Se ele não for tão açucarado, né? Se for também muito açúcar, não dá certo, não. Então, comprei dois parmalates. Eu já tenho leite aqui. Acho que já tenho os três leites aqui ainda. Comprei desse aqui também. Tava R$10,80. Parmalate tava R$10,90. Só que esse aqui, esses dias, tava R$9,80. Então, eu vim contando que talvez estaria na promoção. Então, até ontem tava no encarte, no aplicativo. E parece que quando saía do encarte no aplicativo e via as promoções dentro do aplicativo, tava R$10,80. Então, eles corrigiram o encarte lá, não sei. E aí, passou R$10,80. Aí, eu peguei mais dois também. E esse aqui foi R$10,90, que eu peguei lá na tacadão também. E tem, fora isso, também tem esse papelzinho que eu comprei aqui, ó. Essa marca aqui, minha mãe sempre compra. Só que esse aqui é diferente. Eu nunca tinha visto. Foi R$8,99 que tava na promoção. São seis rolos apenas, mas eles são uns rolos bem grandes, ó. 40 metros. Então, eu me comprar 12 com 20 metros cada um. Eu preferi comprar esse aqui, que dá no mesmo, ó. Seis, vai dar o dobro. 40 metros o rolo, ó. Rende o dobro. E ele é a folha dupla. Ó, dá praticamente a mesma coisa que 12 rolos de 20 metros. Daí, eu trouxe ele, R$8,90. Já tem papas gênico aqui também, não precisava comprar um fechado, mas eu trouxe. Trouxe também farinha, ó. Eu fui pra comprar seis, mas acabei lá comprando dez. É dez que vem. Dois, quatro, seis, oito. Dez pacotes. Costuma ficar R$4,60 essa farinha. R$4,30, se a gente comprar uma quantidade. Só que tava R$3,99. Meu pai esses dias comprou, né? Aí eu voltei lá pra poder só comprar farinha, porque essa farinha só encontra lá na tacadão. E continuando a promoção de R$3,99. R$4,00, né? Daí eu peguei logo um fechado. Eu tenho que tentar pensar aqui, porque tem coisas que eu guardei ontem. Senão eu vou acabar esquecendo de mostrar. Comprei um pouquinho de batata, porque eu não vou fazer feira agora. Só vou fazer feira no dia de feira. Porque a sexta-feira não é dia de feira aqui. Então eu compro as coisas tudo mais caro. Aí eu trouxe um pouco de batata. Achei também... Então eu tava rodando... Rodei os mercados que eu fui. Eu procurei... É... Procurei empim. Todos de casca branca. Não achei nenhum de casca rosa. Eu fui aqui no mercado próximo, onde meu pai costuma comprar empim. Achei da casca rosa. E por R$2,70. Se eu não me engano, R$2,60, R$2,70. Um negócio assim. Cidadão também eu comprei pra gente tomar na rua. E sobrou um pouquinho. Lavei o pote por fora quando cheguei. Essas coisas eu tiro a... Normalmente eu tiro a... O rótulo pra poder lavar por debaixo. Porque fica aquela... Aberturazinha, né? Então eu prefiro tirar. Todas as coisas aqui eu cabo tirando o rótulo. Eu não conheço esse da Nune aqui, ó. Só que eu trouxe. Tava R$2 cada um. Eu trouxe dois pra provar. Manteiga também trouxe mais uma. Que já tinha duas. Trouxe também... Chocolate. Chocolate. No congelador eu trouxe um pote de sorvete. Tava R$19,90. Só que aqui perto eu achei... Nesse mercado que eu comprei em pinho. Achei a R$13,00. Se não me engano. Tava na promoção R$13,00. Cheguei no mercado e já não tava mais. R$13,00 não. Doce, sei lá. Mas não era... Eu acho que era de outra marca. Não sei. Daí, quando eu cheguei aqui perto... Já tinha até desistido de comprar. Aí eu cheguei aqui perto a R$13,00. Eu trouxe um litro e meio só, gente. Não é mais dois litros. Peguei também peito de peru. Tem três bandejas. Três bandejas. Só que a de baixo eu acho que eu já abri. Pra tomar café. Acho não. Eu abri pra gente tomar café. Fiz misto quente no café da manhã. É só isso? Eu não sei. Lembrando que essas coisas são só pra repor, tá? O que eu tava precisando. Não é uma compra de mês. Mas é uma reposição pro mês. Tem muita coisa que eu já tenho também, ó. Eu não comprei nada de carne. Nada de arroz. As coisas mais pesadas eu não comprei. Porque eu já tinha... Já tinha ido no mercado, né? O vlog anterior. Vou até deixar aqui. No dia que eu fui no mercado comprar os filhados de frango. Que tava... Estava um pouquinho mais em conta. Aí eu já comprei. No cartão. E agora eu paguei o cartão. Né? Que eu já tinha comprado as coisas. E agora eu comprei o que precisava mesmo. O que faltava. E agora eu comprei. E agora eu comprei. E agora eu comprei. Mais tarde. Seis horas já. Botei o telefone pra carregar. Nem gravei mais nada. Vou... Tava vendo o meu vídeo aqui que eu liberei ainda um pouquinho mais cedo. Peraí, Davi. Erreu, hein? E vou guardar as coisas. Nem guardei ainda, ó. As coisas já estão lá na mesa. Vou guardar as coisas agora. Pra me poder fazer a janta. Vou guardar o frango. O... Filé de frango. E vou... Vou fazer a janta. Enquanto a janta tá no fogo, eu vou guardando as... Esqueci. As compras. Meu telefone tá ficando já sem memória. Enquanto eu tô cheio de vídeo aqui pra poder... É... Pra poder editar, né? Aí eu tava aqui tentando liberar o espaço pra poder gravar. Aproveitando que acabou de carregar o telefone agora. O telefone tá demorando muito pra carregar. Gente, sabe que o uso da mamãe é o das coisas? Que a mamãe não consegue fazer tudo sozinha. Eu tenho que ser logo pra ajudar minha mãe. Pegar coisas. Apesar do que ela fica com o dia... É... 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 É peso pra mim. Você não pode ficar pensando em crescer logo, não. Você tem que aproveitar a sua infância. Você tem que brincar. Pensar em obedecer. Pensar em estudar. Aí sim, quando você for maior... Aí você pensa nisso. Mãe... Você é muito ansioso. Você não pode ficar querendo... É... Pensar... Ficar pensando muito. Porque a cabecinha acaba doendo. Entendeu? Você não pode ficar pensando muito nisso, não. Você tem que pensar agora em... E curtir sua infância. Mãe... É... Quando eu vou pra escola, ninguém me... Ninguém desceu pra escola. Então fica me batendo, pô. Brincadeira, né? Os outros pra com isso. Mas que eu te... Abate no outro, pô. Isso é cara de pau, né? Isso é o quê? Isso é cara de pau, né? Não pode bater em ninguém. Os amiguinhos não podem bater e eles não podem bater nas outras crianças e nem você bater neles. Entendeu? Não pode. Aí eu vou falar, amigo não pode bater em ninguém, não. Não pode? Aí o amigo vai se pegar e ninguém vai ver. Aí a escola vai fechar e ninguém vai estudar. Pois é. Ninguém vai bater. Não pode bater em ninguém. Não pode. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 farinha, já tinha creme de leite, leite condensado, tem mais um milho ali também. Massa de bolo. Ficou assim. Enquanto eu estava arrumando, arrumando as coisas no armário, o almoço, a janta já ficou pronta. Temos arroz pronto, frango pronto. Agora vou colocar batata pra ensopar. Colocar legume, né? E é isso. Prontinho. Vou terminar esse vídeo por aqui porque vou tomar um banho pra poder dar janta as crianças, tomar um banho e depois jantar também. Arthur, cata pra mim, meu filho, por favor, esses pacotes aí. Arthur, Arthur, deixa ele te ajudar também. Coloca aqui dentro da lixeira. Aqui, ó, lixeira virada aqui. Amassa bem a embalagem, coloca dentro da lixeira, isso. Aí vou ensopar agora e vai ser rapidinho, né? São sete horas agora. Rápido e intermina, hein? Só enquanto eu tava arrumando as coisas ali, o tronco já ficou pronto, o arroz já ficou pronto. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai descendo o seu like, se inscrevendo no nosso canal se ainda não for inscrito e ativando o sininho das notificações. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto